Carillon 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 E a gente prometeu que não faltou Na hora de ser tão bom pensará Deus é maior, o maior é o que está com ele E nunca está só, o que seria mundo sem ele Deus é maior, o maior é o que está com ele E nunca está só, o que seria mundo sem ele Chega de chorar, porque já foi grande Mas a tua gente está, chega de achar que tu acabou Hoje é dor numa noite e lugar Mas tua agonia sempre vai vaiar E quando me despedirá, cariño 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 Deus é maior, maior de Deus, que nasce com ele e nunca estás com o que seria do mundo sem ele, e Deus é maior, maior de Deus, que nasce com ele e nunca estás com o que seria do mundo sem ele. Deus é maior, maior de Deus, que nasce com ele e nunca estás com o que deixará de entender o mundo sem ele, e não é mais... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.